O Botafogo decidiu banir o torcedor identificado como Vinícius Ramos, morador de Maricá, que fez gestos contra a torcida do Palmeiras na vitória alvinegra por 2 a 1, pela Libertadores, no estádio Newton Santos. O clube reforçou que o torcedor foi ainda exonerado pela Prefeitura de Maricá do cargo que ocupava na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.